Voltamos aqui com o nosso Jornal do Piauí para trazer para você informações a respeito do serviço que está sendo colocado à disposição para a população fazer o saque emergencial. Eu vou falar com o Javi Marques ao vivo e ele traz informações aqui no Jornal do Piauí. Javi. Oi, Joelson. Olá para você mais uma vez para todo mundo. Olha, na verdade, não vai acontecer o saque em espécie. O governo federal vai liberar o auxílio emergencial nesses primeiros dias apenas para a movimentação na conta virtual, pelo aplicativo. As pessoas não vão poder sacar esse dinheiro. O que as pessoas devem fazer? Pagar contas ou fazer algum tipo de transferência com esse dinheiro, com os 600 reais. Eu dei uma volta mais cedo, junto com o nosso cinegrafista e nosso auxiliar, dando uma volta pela cidade, vendo como estava a situação das agências da Caixa Econômica Federal aqui em Teresina. É impressionante o número de pessoas nas filas. Fui pela agência da Caixa Econômica do bairro Parque Piauí, na Zona Sul. Fui muita gente na fila, muita gente esperando o atendimento na Caixa Econômica. Algumas pessoas pensando até que iriam sacar esse dinheiro e outras pensando que iriam fazer o cadastro ainda na Agência da Caixa Econômica Federal. Mas, na verdade, o cadastro é feito apenas pelo aplicativo da Caixa ou então pelo site da Caixa Econômica. Fui também até a Agência da Caixa da Barão de Gurgueia, ainda na Zona Sul, também na Agência do Centro de Teresina. Muita gente nessas agências bancárias. Agora, muita atenção no calendário, por conta desse dinheiro que cai durante esse período na conta dessas pessoas, que são pessoas de baixa renda, pessoas microempreendedores individuais e também beneficiários do Bolsa Família. De início, essas pessoas, como eu falei, não vão sacar esse dinheiro. São o auxílio para as pessoas... é o auxílio para as pessoas que nasceram em fevereiro, março e abril. Esse dinheiro caiu na conta hoje, quarta-feira, que nasceu nos meses de maio, junho, julho e agosto. Esse dinheiro vai cair na conta amanhã, na quinta-feira, dia 16. Quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro, o dinheiro vai cair na conta na sexta-feira, dia 17. Agora, amanhã, na quinta-feira, vão começar a receber as pessoas beneficiárias do Bolsa Família. A partir de amanhã, quinta-feira, o dinheiro vai estar na conta. R$ 600,00, ou então, mães de família, chefes de família, vão receber o dobro, R$ 1.200,00. Já em relação ao saque em espécie, a partir do dia 27 de abril, as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro, vão receber no dia 27. Quem nasceu nos meses de março e abril, vão receber no dia 28. Os nascidos em maio e junho, o dinheiro vai estar disponível no dia 29 de abril. Os nascidos em julho e agosto, no dia 30 de abril. A partir do dia 4 de maio, são os nascidos em setembro e outubro, que vão receber esse dinheiro. E no dia 5 de maio, quem nasceu nos meses de novembro e dezembro. A Caixa Econômica Federal disponibilizou um número de telefone, que é o 111, para qualquer dúvida que o cidadão tiver, pode entrar em contato para tirar essa dúvida, ou então pelo site auxilio.caixa.gov.br. Através desses dois canais, você que se cadastrou, pode ter aí o acesso para saber como está o cadastro, o andamento, se foi efetivado e como será o crédito no aplicativo. Volto a repetir, nesse primeiro momento, apenas o dinheiro vai cair na conta, não tem o saque em espécie. A partir do dia 27, aí sim, saque em espécie, auxílio de 600 reais, e mães, chefes de família, 1.200 reais, beneficiárias do Bolsa Família. Então, é preciso até atenção em relação às filas nas caixas econômicas pelo país, por conta do coronavírus, né, Joelson? Javi, obrigado pelas informações, Javi Marques, falando ao vivo aqui no nosso Jornal do Piauí.